Dá uma olhada aqui, a horta bonita, orgânica, aqui no meu pai. Beleza, o tomate. Olha que beleza, tabatinho cereja, olha que maravilha. Beirão japonesa, beirão roxo, mais tomate carregado, uma delícia. Olha que almeirão roxo, nossa, todo lugar aqui. Almeirão, pão de açúcar. Coisa linda, você viu? Olha a couve. Coisa linda, né gente? Cebolinha, linda, ó. Olha o tamanho desse almeirão, almeirão roxo, almeirão japonês. Tempero aqui, ó, favaca. Olha aqui o alface, o tamanho de alface. Até peguei uma sacola cheia pra levar aqui, ó. O alface, o melhor da casa, pra cidade. Ovo e cebolinha, com almeirão roxo. Olha só, que fartura. Que maravilha. Mais tomate. Mais tomate. Valeu, gente. Se gostar, inscreva-se no canal aí, ó. Ajuda o canal. Tá? Vou fazer um vídeo depois, ensinando como cultivar essas verduras aqui, ó. É tudo orgânico, esterco de gado aqui do sítio mesmo. Tem água à vontade aqui de poço. É uma fartura só em sítio, né? Coisa boa, né? Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Valeu!